Música Não consigo mais levantar Olha isso aqui E esse saco aqui é dos grandes Lotado gente Lotado Aqui não Olha lá, ao vivo pra vocês agora Olha o vivo Mostrando O covo de peixe Olha lá Olha o covo de peixe cheio Olha mais uma aqui chegando Olha o tamanho Aqui não, aqui pega mesmo Rude na pesca E aí rapaziada, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês o equipamento meu de pesca Que eu uso pra pescar as tilápia Equipamento simples Porque todo mundo fica perguntando, mandando mensagem Aquela pescaria sua que vocês fazem de tilápia A pescaria não sei o que Qual que é a massa Qual que é o equipamento Qual que é o anzol Qual que é a linha É uma coisa muito simples rapaziada A massa, todas as massas que nós utilizamos aqui Nos nossos vídeos Na pescaria Eu tô fazendo uns videozinhos Mostrando a massa que eu uso Aí as pessoas além de perguntar sobre a massa Estão perguntando pra mim Mas o anzol Como que é Que não sei o que Então Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês Igual vocês estão vendo aí o trecho do vídeo aí Da tilápia Tudo Pega a tilápia mesmo Com força Você viu aí E vou largar também o resto do trecho aí Pra vocês darem uma olhadinha Como fiz a tilápia Como pega a tilápia É uma atrás da outra A vara chega a beber água mesmo Rapaziada E é uma coisa muito simples rapaziada As varinhas que eu uso Tá aqui Tá até aqui É as duas Uma azulzinha E uma laranja Uma radinha com arame aqui Aqui não tem Muita frescura não rapaziada Aqui é Coisa simples e Funcional né Então Precisa ter vergonha Da sua craia de pesca Que a gente faz uma bela De uma pescaria Com coisa simples Aqui ó Uma varinha de pesca As minhas varinhas Ó Essa daqui ó É 3 metros e 60 E essa daqui É um pouco maior Essa daqui chega a 4 metros É as duas varinhas Que eu tô utilizando Aí a boinha Eu só uso essas boias aqui Ó Boia simples mesmo Número 4 Ou número 5 Só isso O anzolzinho Vamos falar sobre o anzol Ó O anzol dela Eu deixo ela até montada O anzol dela É o número 16 Vamos ver se dá aqui pra Deixa eu focar Aqui pra vocês Vê ó Olha lá Número 16 O anzol Ó Número 16 A boinha é o número 4 Ou a 5 Chumbadinha de lambari Ó Ah chumbadinha O tamanhinho da chumbada É a chumbada de lambari Rapaziada Então tá aí ó Esse daqui é o equipamento Que eu uso pra pesca de tilápia Minha As pesca de tilápia Minha São essas duas varinhas Aqui ó Uma de 3 metros e 60 O negócio vai falar Nossa Que pequena né Não Mas ela dá Conta do recado Você viu o vídeo aí Vai ver os outros trechos aí E a de 4 metros Azulzinha de 4 metros Aí a minha trai de pesca aqui ó De tilápia Fica aqui ó Essa caixinha aqui simples ó Montadinha Fica vendo Eu já compro um monte de boinha Um monte mesmo Dessas boinha ó Segurar aqui pra não cair a chumbadinha ó Olha lá Todas as boinha ó 4 e 5 só Aí o anzol eu tenho Já o estoque dele ó Eu tenho Um estoque do anzol Número 16 Ó Vou pôr aqui na mão Pra ver se a gente consegue Pegar Olha lá ó Tem um estoque desse anzol aqui Número 16 Que é o que eu uso Eu coloco ele aqui também No meu estojinho portátil Pequeno aqui ó Número 16 ó Todos eles são O número 16 Que eu utilizo E a chumbadinha Eu uso a de lambaria Realmente a de lambaria Que faz efeito Não precisa pôr chumbo grosso Pesado Nada E A linha rapaziada A linha é A 033 Ó Bem fininho ó Deixa eu pôr bem de pertinho Ela é muito fina 033 A linha Só que a linha Tem aquele macetinho né A linha Eu uso a linha Onyx Ela é Um rolo de 500 metros Vou Tá pegando aí pra vocês Enquanto isso Cês já Assiste Mas um pedaço do vídeo Aí rapaziada Uma tilápia Atrás da outra Com traia Pouquíssima Traia Traia simples E funcional Rapaziada Fica assistindo o vídeo Aí eu já volto com a linha E vem Mais um Mais um Aí sim Pai Ó Aqui não Aqui não é pega mesmo Pai Aqui pega Mete pau É tudo pro frito Tudo pro frito Vixe Não vai ficar um mês Olha a outra aqui Ó Ao vivo Ó Ao vivo Escapou Escapou Bate nele peixe Bate nele Rapaz do céu Pô não vai ficar uns Três dias limpando o peixe Oitava Mãe A caminhonete já tá cheia Ó Dublé Dublé Aê Olha lá os dois vindo Os dois vindo Ó Olha a verana Aqui não hein pai Puxa aí pai Puxa o seu primeiro Aí ó Ó o tamanho Aí sim hein Ó aqui a outra vindo aqui também Aqui não é pega mesmo hein pai Aqui não é pega Matou não é mata pau Como que é? Biliscou o pau comeu Biliscou o pau comeu Cada enxadado uma minhota Ó Ó a boinha Toma Aqui não Aqui é varinha Vara em verga mesmo hein Olha Que vem que vem Essa vai pro frito hein Olha Que não filho Olha isso Bonitona Só pro covo O covo já tá cheio O saco tá cheio gente O saco tá cheio O peixe Só te lave Aê Pegou mais um pai? Mais um Tira pra fora bichona Ô louco mano Não é hoje hein Hoje já vai enxadar Hoje já vai enxadar o picoar hein Olha o tamanho disso aqui É bonito né Vixe maria Aqui a gente pega Olha o tanto de tilápia Olha isso aqui Saco cheio de tilápia mano Fala aí Jeff Hoje E aí rapaziada Vocês viram aí? Tanto de tilápia Saco cheio hein Isso daí é só uma pescaria Rapaziada No meu canal aí tem outras pescarias de tilápia Vocês podem ir pesquisando lá Que tem várias pescarias de tilápia Tem as massas utilizadas nas pescarias Tem massa de pacu Curimba Carpa Tem massa pra todos os tipos de peixe E voltei aqui com a linha rapaziada A linha utilizada em todas as minhas varas Até no meu molinete Eu só uso a 0,33 Ó O que eu falei pra você 0,33 Onix É um rolo de 500 metros Eu paguei 24 reais cara 500 metros Muito barato 500 metros 24 reais de linha Ó Já tá até terminando meus rolos de linha Aí aqui ó Ela tá dando aqui ó 0,33 Pra 11 quilos 11 quilos E 700 gramas 26 libras Essa linha aguenta Então é uma linha que eu recomendo É uma linha ótima pra pesca Ela é muito fina Maliável E aguenta o tranco mesmo Aguenta o tranco Ó Deixa eu ver se eu foco aqui Ó 0,33 ó É a linha que eu utilizo nas minhas pescarias Tem o meu rolo Tudo aí E essa linha Ela eu utilizo nas varas de mão Todas as minhas varas de mão Ela é famosa invisível Linha invisível Onix Então é a melhor Eu uso nas varas de mão 0,33 E nos meus molinetes também Rapaziada Então tipo assim É difícil eu pescar com molinete tilápia Mas eu já tenho alguma pescaria em linha Que eu pesquei tilápia Com os molinetes Só que eu gosto mesmo de varinha de mão Tem até com varinha de bambu pescando Varinha de bambu Legal pro caramba aí Quem quiser Dá uma assistida Nos outros vídeos meus aí Então fica a dica aí rapaziada Eu tô só vindo aí mesmo Porque todo mundo me pergunta Mas e o material utilizado Porque você já revelou a massa Mas eu quero o material Então aí ó Boinha número 5 Ou a 4 Chumbadinha de lambari Vamos usar o número 16 rapaziada Não tem segredo Minha traia é simples e eficiente Não precisa de muito luxo Pra você pescar Tem gente que fala assim Não tem que comprar uma vara de 300 reais Não tudo bem 300 reais é uma vara boa Uma vara ótima Só que tipo Se você tem condições aquisitivas Você compra Eu não sou eu que vou falar nada Você compra Mas eu tô querendo dizer Que dá pra você pescar Com uma vara simples Uma varinha aqui ó De 30 reais Entendeu? Uma traia simples Você faz uma pescaria Fica formidável Feliz da vida E eu tô passando as dicas Porque eu gosto de ver as pessoas Irem pescar e pegar o peixe Porque eu sei muito bem Como é difícil você ir no lugar Ver as pessoas pegarem E você não pegar o peixe Entendeu? Então eu gosto de ir Fazer meus vídeos E passar certinho As técnicas utilizadas Eu falo a massa Falo meus equipamentos E mostro as dicas Porque eu sei Como é difícil Quando eu comecei a pescar Eu era bem pequenininho Meu pai foi passando As dicas pra mim Então pra mim Já foi mais fácil Agora pra vocês aí Vai num pesqueiro Iniciante Você vê as pessoas pegando E você não pega nada Entendeu? E a pessoa pega E não te fala Não te ajuda Não te dá as dicas Entendeu? Então isso é complicado Eu gosto de pescar Mostrar a eficiência Dar as dicas E que todo mundo Seja feliz Rapaziada Fica com Deus aí Curte o canal Curte na pesca Trenca e pula Tirando todas as suas dúvidas Se você quiser saber De mais alguma técnica nossa Manda aí as mensagens Entra em contato com a gente A gente vai fazer os vídeos Sim pra esclarecer Vai mostrar tudo Entendeu? Todas as massas nossas Que todo mundo pediu Tá sendo revelada no canal Todas as dicas Todos os nossos equipamentos Onde nós pescamos Tá tudo aí no canal Rapaziada Fica com Deus Até a próxima Trenca e pula 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 Trenca e pula